Boa tarde, estou aqui com a Juliana no MAI, Museu de Arte Indígena, né? E eu cheguei nesse espaço por meio da Daniela Vieira, que me apresentou ontem, um espaço aqui encantado. Gostaria de saber como é que você pensou nesse espaço, como é que aconteceu tudo isso, Juliana? Bom, esse espaço, primeiro, seja bem-vinda, é uma satisfação tê-la aqui conosco. O MAI, ele é a consequência de uma coleção. Então, ele começa em 1997, que eu tive a primeira aproximação com uma aldeia indígena, adquiri uma peça, comecei a fazer toda uma pesquisa, não só bibliográfica, mas de campo também. Mas nunca imaginei que um dia chegaria a um acervo tão grande e que também esse acervo seria transformado em um museu, né? Então, isso é uma trajetória. Eu acho que é inevitável, porque eu conheço muitos colecionadores que guardam, aprisionam, porque ninguém me veja, é só meu. Para mim, foi o contrário. Eu sentia um sentimento de urgência de democratizar, de compartilhar com mais pessoas aqui que eu tinha vivido e estudado. Então, o MAI é inaugurado em 2009, em Clevelândia, que eu morava no interior, no sueste do estado. E depois, em 2016, foi inaugurado em Curitiba. Então, esse ano, a gente celebra dez anos já com a Ribeira. Ótimo. E acho que essa mesma necessidade que você teve de compartilhar, né? Foi o meu desejo hoje aqui. Quando eu comecei a visitar, e tem algumas peças que a gente não pode fotografar, ótimo, né? Assim, com todos os lugares que a gente visita, claro. Mas o meu desejo, peraí, como é que eu vou levar isso para as crianças com quem eu trabalho, com as crianças de Londrina, com as crianças de outros lugares? E a pessoa que estava me acompanhando na visita falou assim, olha, por enquanto a gente não tem o material, mas a gente tem uma visita guiada, porque aqui vocês atendem muitas crianças, né? E tem uma visita online também. Então, como é que a gente pode fazer com que isso chegue às outras crianças, cheguem às crianças que não podem vir até Curitiba, que não podem conhecer o museu? Olha, eu acho que fica aí uma bela ideia para, de repente, a gente criar um projeto, né? Que viabilize captação de recursos para que a gente pudesse fazer toda uma visita à distância. Essa é já uma das nossas, dos nossos objetivos, né? Para quando se tenha mais recurso, é estar rompendo esse espaço físico do museu e levando ele até as pessoas. Nós temos um projeto que vai ser lançado agora, no final de ano, com a Miriadax, que é uma plataforma MUC, né? E que a gente vai estar lançando esses cursos no mundo, nessa plataforma internacional. Mas esse primeiro módulo, ele é para adulto, não para crianças. Então, eu acho que, de repente, através da própria universidade, a gente poderia pensar em alguma coisa, envolvendo outros cursos, né? Para estar fazendo, possibilitando a execução do MPR, um material assim. Porque no tour virtual, você faz o tour como se você estivesse visitando fisicamente, mas não tem todas essas informações, essa história. E, além da visita, nós oferecemos também muitas oficinas. Esse ano, que é o ano internacional das línguas indígenas, a gente também tem um indígena que vem aqui no Museu da Escola Agenda para essa visita. Então, ele ensina as crianças a falar caidangue. É muito impressionante que as crianças saem daqui cantando, assim, num curto espaço de tempo e tem esse contato com a língua. Então, a gente vê que isso é muito importante. E eu acho que todas essas oportunidades, que vem se abrindo nesse aspecto, são oportunidades e potencialidades ao mesmo tempo, né? Sim, que nós precisamos estar nos unindo para poder concluir esse tipo de trabalho para estar levando essas informações às pessoas que não podem vir até aqui. E como que você sente a participação das crianças aqui em Curitiba, da vinda e do acesso das crianças de Curitiba ao Maio? Ah, é incrível. É incrível. Especialmente as crianças da escola pública. Na escola pública, sim, eu sou uma fã da escola pública. Porque eu vejo na escola pública a dedicação dos professores, o capricho de eles prepararem. Algumas vêm com um cocarzinho, com peninha no pescoço. A forma como eles trabalham nos temas antes da visita faz toda a diferença. Eles aproveitam a visita ao máximo, assim, eles perguntam, eles interagem. E você vê que existe uma sintonia entre o professor e o aluno. Então, para nós, a gente só tem surpresas boas, principalmente relacionando as crianças da escola pública. A disciplina, assim, elas, sabe? É uma outra postura bem diferente que a gente percebe dos alunos da escola particular. Claro que só. E agora você falou do cocar, né? Quando nós não estavam prevendo, a gente nem prevêu a entrevista. Eu te agradeço por aprender assim na pressa, né? Mas eu fiquei curiosa. Você que fez esse estudo, visitou, teve contato com diversas aldeias indígenas em diferentes espaços. Você acha que quando a escola trabalha o cocar, por exemplo, ela não está estereotipando a imagem indígena? Eu acho que quando ela trabalha de forma correta, ela não estereotipa. Só que o problema é que a escola, quase tudo que a gente vê, ela é trabalhada de uma forma muito estereotipada. Então, a gente vê ainda professores que querem comemorar o 19 de abril, uma data que a gente, no museu, tenta não falar muito, porque para nós, todo dia é dia de índio. Então, a questão do cocar. O cocar é um objeto simbólico, muito significativo. Tem uma série de abordagens riquíssimas por detrás dele. Não são todos os povos que produzem, não são todos os povos que usam. Mulheres não usam, são só homens que usam. Então, o que a gente vê é aquela coisa, ainda é uma visão muito estereotipada. Não só do cocar, como da pintura. Sim. O som, o U, que não é o som dos indígenas do Brasil. Acaba não contribuindo para a valorização da cultura. Não contribuindo. Como que você acha que a escola poderia romper com isso e contribuir, de fato, para a valorização da cultura, para a aproximação, para o respeito? Eu acho que a primeira coisa, assim, que eu sugiro, era que os professores passassem por uma capacitação dentro desse tema. Então, a gente sempre propõe para as escolas que têm interesse, a gente pode estar fazendo cursos, a gente pode estar fazendo cursos final de semana, criando essa condição, essa oportunidade, porque é muito importante. É um tema muito difícil. Então, a gente tem escolas, por exemplo, que o aluno chegou, e quando a gente explicava sobre o Urucu, o aluno apontava para a professora e dizia, mas você disse que ele se explicava com o sangue. Olha só. E o mais grave, a professora foi querer justificar ainda, mas eu achei que era. Então, veio com conhecimento do senso comum, sem uma pesquisa, sem uma aprofundamento e sem um aprofundamento. Então, as pessoas têm dificuldade. Eu percebo, assim, muitas professoras não conseguem compreender os troncos linguísticos. As pessoas confundem tronco linguístico com etnia. Então, são erros muito graves. E se você parte, a partir de um posicionamento que não está correto, você cria problema para aquele entendimento. Porque o mundo indígena não dá para fazer uma leitura rasa. Outra grande dificuldade que eu percebo, alguns métodos e algumas escolas querem fragmentar o mundo indígena. Não existe como desconectar indígenas do mito e do mito. E, às vezes, você vê escolas muito católicas ou de outras religiões querendo cortar isso, deixar essa questão espiritual fora da verdade. Isso é impossível, porque se você tira uma parte, você reduz e você perde toda a interpretação, todo o real entendimento disso. O indígena não tem como você não falar no espírito da água, no espírito da floresta, no espírito da... Então, isso é muito complicado. Então, eu acho que o professor precisa ter esse conhecimento e essa visão bem mais ampla do universo indígena. Veja, só o Brasil... O Brasil é a formação do professor, né? Exatamente. Porque a gente vê as Wikipédia da vida cheio de muitos erros de informação, né? Você vê que, às vezes, a pessoa pega, para falar de um determinado povo indígena, uma experiência do sul para se correlacionar com povos do norte, do Amazonas. São experiências completamente diferentes. Conversamente diferentes, né? Processos de contato, de interação, de tudo diferente. Então, é difícil trabalhar em cima disso. Acho que outro ponto muito importante é ser trabalhado com o professor. Nós temos aqui dentro do museu três pilares. Então, a gente trabalha o primeiro pilar do trabalho, a desconstrução da ideia do indígena genérico. Porque esse é um tema muito recorrente que a gente percebe. É o olhar das pessoas não indígenas como se eles fossem todos iguais. E aí, a gente desconstrói isso, mostrando geografia, falando sobre a questão linguística, sobre a produção artística, geográfica, histórica, filosófica, social. E a gente faz uma contextualização grande sobre isso. O nosso segundo pilar do trabalho é a desconstrução da ideia da cultura cordialada. Esse é um outro tema muito polêmico, porque admite-se que todos nós pudemos fazer uma evolução cultural. Mas o indígena não. Tem que continuar o modus de vento dele lá do 1500. E hoje, só porque ele está na universidade, porque ele está na cidade, e ele já não merece mais ser olhado com respeito. Então, isso é um problema. E o nosso terceiro ponto, que a gente também sente no dia a dia, e que nós trabalhamos, é o respeito a povos que muitos de nós não conhecemos o seu dia a dia, seus cultuais. Mas o olhar respeitoso a essas culturas. E também a gente percebe isso, assim, claro, não todos, nunca a gente pode generalizar, né? Mas ainda a gente percebe, por parte do professor de muitas escolas, e quando ele chega, quando ele ouve o ritual, antes dele entender o processo, o que aconteceu, ele diz, ui, que humor, progressivo. E quando o professor toma o preconceito, exatamente, e esse posicionamento, automaticamente, os alunos acabam tendo uma referência. Então, por isso, eu acho, assim, que essa capacitação, essa imersão dos professores, para entender um pouco, né? Porque é um tema muito complexo, mas eu acho que já faria toda a diferença. Porque eu acho que não basta você ter uma legislação que permite você falar sobre negros e indígenas, mas se você falar errado, ou passar errado, né? O objetivo não se cumpra, porque você vai estar reforçando uma visão, uma visão lá, antiga, como a gente teve distorcido desses povos, né? E fica o convite, né, para quem acessa o blog, o blog é voltado para professores, acho que o primeiro passo, então, é que os professores venham, que os professores visitem, né, que visitem esse espaço, que conheçam esse museu, que tem essa oportunidade de conhecer esse acervo tão bem organizado, né, tão cuidado. Eu acho que a grande diferença desse espaço foi o que me contaram ontem, que eu, assim, senti mesmo, é essa apresentação, né? É o cuidado da pessoa nos acompanhar, nos mostrando, nos contando. Eu acho que isso faz toda a diferença nesse espaço. É, hoje, o que a gente propõe, né? É muito mais uma visita de experiência do que qualquer outra coisa. O museu é sonorizado, aromatizado, você vê essa coisa mais escura, ela tem um porquê, você fica dentro da reeleitura de uma oca, né? Então, é vivendo essa experiência que o aluno vai aprendendo com todo esse processo que ele vai passando, né? E a gente acredita que, cada vez mais, a gente tenta... Nós temos muitas outras experiências, a gente tem experiência gastronômica, que a gente faz aqui, uma série de outras atividades. Mas, dentro da visita normal, o objetivo é fazer essa inversão mesmo, né? E sentir o quanto a gente tem de diversidade e de cultura para conhecer, para saber. Então, estão todos convidados, né? Para vir para o MAI. De repente, a gente pode estar pensando em médio e longo prazo, estar contribuindo com o blog, de alguma forma, e estar escrevendo alguma coisa sobre alguns povos, pensando, sei lá, alguma coisa nesse aspecto e se organizem a entrar com os professores de Londrina para a gente fazer uma... É, a gente tem Glória da Londrina e 19 municípios que participam conosco ali do nosso projeto, na universidade. Então, para a gente fazer chegar a essa informação, né? Os professores saibam que não é tão longe, que tem esse espaço, que tem essa informação, para que possam, igual o que você falou, para que possam pesquisar, para que possam se alimentar, para que possam organizar e mostrar e aumentar os seus próprios repertórios para que possam levar isso para as suas crianças. Cria dúvida e a gente trabalha, nesse caso, estar distante, né? Com uma programação que pode não ser exatamente no horário comercial. A gente pode trabalhar no final de semana, no sábado, no domingo, ou uma sexta-noite, sei lá. A ideia é a gente pode se organizar. A ideia é não deixar de fazer a coisa acontecer por outras questões, né? A gente está sempre procurando descoberto. Ah, eu te agradeço muito, tá? Eu te agradeço. A generosidade pela partilha. Muito obrigada. Muito bem pelo trabalho. Obrigada. E a tia Márcia, que está fazendo a filmagem aqui para nós. Muito obrigada. 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 Obrigada.